Olha aqui, rapaz, que beleza, quem eu encontrei na Praça do Ferreira, dois artistas, Ronaldo e Coloral, dois artistas maravilhosos que vivem aqui na Praça do Ferreira, fazendo o show deles, trabalhando honestamente, humoristas, de alta categoria, o que você vem fazer agora? Rapaz, agora é mesmo eu me fazer o show, né? É, pronto. Por favor, você que é repórter, puxa mais alguma coisa aí pra eu poder falar? Ai, meu Deus. Faça algumas perguntas aí? Vou fazer uma pergunta. É. Você só fica aqui dentro de Fortaleza ou sai pra algum estado, você e Ronaldo? Rapaz, nós viajamos, viu? Viaja o Brasil todo dia. O Brasil todo dia. Ali em Calcaia? É. Não, mas nós viajamos em Calcaia também, o Brasil todo, o Ceará todo. É, né? É. E você, Ronaldo? Gosta de ser parceiro deles? É maravilha, a gente trabalhar tá sempre perto do povo, né? Tudo faz na Praça do Ferreira, certão praça e outros locais, fora como Patrônia do Ferreira, entendeu? Assim, municípios de Fortaleza e alguns estados fora também, como Bahia, Brasília, entendeu? São Paulo. São Paulo, Rio, Rio de Janeiro, muitos locais onde vem. Outros e outros estados aqui dentro do Ceará. Não. Dentro do Brasil, vocês já são bem conhecidos, né? Super conhecidos, né? Graças a Deus. No YouTube, aqui nos canais daqui, como nos canais locais. Esqueles canais locais. É, e pra falar a verdade, no YouTube tem um vídeo aí nosso que tá bombando, viu? É, já tem quase dois acessos. Dois? É. Você acha que dois acessos é bombando? Ora, mas rapaz, não começa com dois? Mas é dois milhões de acessos. Deixa eu falar do milhão. Assim também, olha. Acabamos de, estamos acabando de entrevistar esses dois artistas humoristas, não é? Se você quiser assistir, acesse o meu canal, chupeta com x, chupeta lei, certo? Acesse lá que você vai ver os vídeos deles no meu canal e vai ver os meus também atuando. Isso aí, pra passar só o telefone, onde é que vai entrar no teu, como é que é? No teu face, né? Canal. No canal. É do canal. Vamos passar pelo canal dela. É do canal do YouTube. 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 Então tá, foi pra contar, camarão. E daqui uma semana nós estamos lançando nosso canal também, né? E as pessoas que vão assistir ela aqui, né? Diga lá o que é o canal do Coloral. O nosso número aí, né? É oito cinco trinta e quatro oitenta e oito oitenta, viu? Oito cinco trinta e quatro oitenta e oito oitenta. Oitenta. Esse aí é só mais um, viu? É oito cinco trinta e quatro oitenta e oito oitenta pra contratar a Ronaldo e Coloral no canal do chupeta. Bora com a gente. Culta, compartilha aí. É? Culta, compartilha. Gente, ó. Aqui embaixo. Compartilha aí, viu? E no YouTube tem um vídeo de Coloral e Ronaldo. Ronaldo e Coloral. E tem vários vídeos lá, né? E agora vamos fazer um showzinho aqui. Olha aí embaixo. Tá passando aí, ó. Tá passando. Pode olhar. Pode curtir aí o conteúdo que tá. É verdade. Tá aí o número. Tá aí, tá aí o número. Olha aí, ó. Oito cinco trinta e quatro oito oito oitenta pra com o de Coloral. O canal, o suspeito, é com o X1. Tá passando, ó. Tá vendo aqui, goleiro? É isso? Aqui, tá vendo aí, goleiro? Ó, tá aí de passar devagarinho. É, goleiro, né? É, goleiro, né? É, goleiro, né? É, goleiro, né? É, goleiro, né?